E estamos de volta, agora vamos conferir como foi a entrega do título de cidadão honorário para o delegado Alexandre Marcorim, diretamente de Foz do Iguaçu. Confira aí. E olha só, gente, hoje nossa equipe está aqui na cidade de Foz do Iguaçu, mais precisamente aqui no Black Bill Smokehouse, por uma noite muito emocionante. O dia foi emocionante, começou já cedo, na qual o delegado Alexandre Marcorim recebeu o título de cidadão honorário de Foz do Iguaçu, também recebeu a homenagem da Câmara dos Deputados Estaduais do Paraná. E ele vai contar um pouquinho para a gente dessa noite, como está sendo para ele recebendo aqui familiares, pai, mãe, filhas, esposa, amigos, nesse dia tão especial, porque a gente sabe que é o reconhecimento. E durante o discurso dele, inclusive, lá na Câmara de Vereadores, eu acompanhei, ele falou da importância de a gente receber essas homenagens em vida, na qual a gente pode participar, falar também, inclusive, num dos momentos do discurso dele, que ele falou que eu achei que foi muito importante quando pergunta se ele foi um herói, herói foram as pessoas que estiveram e trabalharam com ele. Isso é muito importante também, não é, Marcorim? Em primeiro lugar, prazer em rever você aqui, Mauro, um grande amigo nosso. Quando eu cheguei lá na Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu, eu já me emocionei antes da homenagem, porque vi três amigos de infância que viajaram 600 quilômetros para vir nessa homenagem. Vi um amigo meu de Curitiba, amigos que vieram de várias cidades aqui do oeste do Paraná, e aí eu fiquei emocionado antes da cerimônia. É que a nossa vida de delegado de polícia nos leva a caminhos tortuosos, mudanças de cidade, e ao mesmo tempo que você faz várias amizades, você não cria raízes profundas. Eu, felizmente, tive um diferencial, porque me considero um homem do interior, voltei para Foz do Iguaçu três vezes, para Toledo duas vezes, e eu criei raízes tanto em Toledo como em Foz e Assis Chateaubriand. E hoje ver pessoas dessas cidades todas reunidas aqui, e receber uma homenagem do porte de uma cidade como Foz do Iguaçu, que tem relevância nacional, foi muito gratificante. Em segundo lugar, o que me deixou mais feliz é que eu tenho meus pais vivos, e vieram para cá, minhas irmãs, minhas filhas, e poder reunir os meus amigos, aqueles que não conheciam os meus pais, a minha família puderam conhecer. Por isso que nós fizemos aqui hoje um encontro, até superando expectativas, esperavam 100 pessoas, tem bem mais do que isso, para a gente poder agora com mais tranquilidade e comemorar. É, e o legal disso tudo, que como eu estive durante a manhã no plenário lá também, eu vi as homenagens que fizeram para ele, e eu fico muito orgulhoso disso também, que o Marconim passou primeiro pela cidade de Toledo, não tinha as meninas ainda, eu tive o prazer de conhecê-lo e a Patrícia. Aliás, a Patrícia faz um bife à milanesa maravilhoso, que eu amo, para a gente ver a amizade que nós temos já, aí a chegada das meninas, aí também a família completa. E nesse discurso hoje, muita gente falando do trabalho dele, quando ele chegou, a dificuldade que ele teve aqui em Foz do Iguaçu, da criminalidade, e mostrar os números hoje atualmente, como está, e os amigos deles acreditarem neles, quantos elogios, isso é muito legal, eu fiquei muito orgulhoso, eu falava assim, pô, sou amigo desse cara, esse cara é fera, isso é muito legal, né? O Mauro está falando isso, mas tem uma coisa que eu perco para ele, o Mauro é a única pessoa que conhece mais gente nessas duas cidades do que eu, eu sou o segundo, confesso que ele é o primeiro. Todo lugar que eu vou, todo mundo conhece o Maurinho. Então, aquilo que eu falei, que foi muito gratificante poder rever amigos, pessoas que eu trabalhei junto, pessoas que eu convivi aqui, e o mais legal de tudo foi a minha equipe de Toledo vir para cá, junto com a equipe de Foz, os amigos de Toledo, os amigos de Assis, e eu poder apresentar para todo mundo, Cascavel, Curitiba, Porecatu, onde eu nasci, veio até o vice-prefeito. Inclusive, ganhou até uma bandeira da cidade, né? Ganhou a bandeira da cidade, sou porecatuense com muito orgulho, agora igual a Suense também, quem sabe um dia eu estou lhe dando. É isso aí. Então, estou muito feliz, muito legal, e agora é relaxar e curtir essa noite com os amigos. É isso aí, a gente vai continuar mostrando os bastidores, vou conversar com mais alguns amigos dele aqui, mas eu só quero agradecer o convite, obrigado pelo convite. Se ele não tivesse convidado, eu vim igual, porque eu conheço ele e sei o trabalho que ele faz, e que ele realiza lindamente, e eu sei que, olha, não é fácil essa vida deles. Só a Pathy sabe, e ela está firme e forte aí, administrando tudo. Obrigado. Obrigado a vocês, grande abraço. E agora estou aqui com a grande amiga, jornalista, radialista, que com certeza fez parte, né? E quando o delegado Alexandre Marcorim teve a sua passagem aqui por Foz do Iguaçu, divulgando os trabalhos, falando dos trabalhos também, inclusive ele comentou dela também hoje na Câmara de Vereadores, quando foi homenageado. Queria que você falasse um pouquinho sobre o Alexandre, essa passagem dele aqui por Foz do Iguaçu, e ter tantos amigos assim, que a gente está conferindo nessa noite de hoje. Tudo bem, Cida? Tudo bem. Eu acho que o Marcorim, ele conseguiu, ele consegue sempre, as duas vezes que ele passou por Foz, ele conseguiu mostrar o delegado operacional, o delegado que agiu nas comunidades, mas o profissional humano que ele é. Eu acho que a grande marca do delegado Marcorim é essa, a marca da humanidade, ele consegue juntar pessoas, contanto que a gente está vendo aqui, pessoas de várias cidades do estado do Paraná. Então ele tem essa humanidade dentro dele, e é uma coisa que eu acho que, é uma gratidão para quem tem ele como amigo, como pessoa que passou por cada cidade do Paraná, quando ele trabalhou. Então é um grande profissional, e com certeza um grande amigo, principalmente um grande ser humano. Eu já conheci ele há muitos anos, já sabia dessa grandeza dos trabalhos dele, mas hoje, com a presença dessas pessoas, muitas pessoas, Jair de Toledo, Jair de Cascavel, Curitiba também, ele foi homenageado, a CIS também, a cidade dele, que ele falou aí para a gente também, que ele recebeu a bandeira da cidade dele lá, que é muito importante também. Isso é legal, né? Mostrar esse trabalho, e essa granditão. E uma das coisas bonitas, como eu comentei, que vi que ele falou lá hoje, é receber essas homenagens em vida. Você saber desse trabalho, que está valendo a pena, que você está no caminho certo, né? Exatamente. E a fala dele sempre é, quando eu ouvi de policiais que estão aqui, e na época, pelas vezes que ele passou por Foz do Iguaçu, quando ele chamava para conversar com alguma coisa, que teria que ser consertada na delegacia, não era um tom de puxar a orelha, é um outro tom, um tom de humanização, um tom de compreendimento. Então, eu acho que isso que pesa. Nós somos policiais aqui de 30 anos, de delegacia de Foz do Iguaçu. Então, eu acho que o peso dele, realmente, é a questão de conversar, de humanizar o serviço, a população que bate lá na porta da delegacia, por algum problema ou outro que resolve, ele tem esse lado bastante, que é importante para o cidadão. Com certeza. Obrigado, Cida. Obrigado por você vir falar com a gente um pouquinho. Essa voz maravilhosa que a gente escuta na rádio, aqui em Foz do Iguaçu, vocês ouvindo aqui na RIC TV. Gratidão. Obrigada, beijo, bom trabalho. Agora vamos conversar com o vice-prefeito, de Foz do Iguaçu, que também é delegado Francisco, para falar um pouquinho de Alexandre Marcuri. E agora, gente, nós estamos aqui com o vice-prefeito de Foz do Iguaçu, o delegado Francisco, que na qual homenageou o delegado Marcuri, hoje na Assembleia, aqui da Câmara de Vereadores, aqui na cidade de Foz do Iguaçu, falando da importância do trabalho dele, e da importância de todos os delegados que estavam lá presentes também, para essa cidade maravilhosa, né? Tudo bem? Olha, eu sou suspeito, porque além de amigo, o Marcuri já me ajudou demais. E não só a mim, ajudou a muita gente. O Marcuri, além de ser um delegado altamente técnico, por onde ele passa, ele deixa uma multidão de amigos, como dá para vocês constatarem aqui. É impressionante. A primeira lotação dele foi igual a minha, Barracão. E quando eu cheguei lá, lá no início da carreira, ele já era referência já, porque ele já havia passado por lá. Então, assim, onde ele vai, ele impõe uma média muito alta, e todo mundo sente falta quando ele sai da localidade. É, e o legal disso tudo, que você disse que teve oportunidades também de trabalhar com ele, se eu não me engano, duas, três vezes, cidades diferentes também, inclusive aqui na cidade de Trifonso. Eu fui agraciado, por duas vezes ele me trouxe para cá. A minha primeira operação, em verão, eu lembro que eu pedi para ele, e ele me levou para Guaíra. Enfim, ele é um paizão de muita gente aqui. É como eu falei hoje, no oeste do Paraná, ele é a maior referência como delegado. Então, não é à toa que ele recebeu esse título de cidadão honorário aqui da cidade de Foz do Iguaçu, né? Não é à toa, inclusive eu elogiei a quem propôs a comenda e o presidente da Câmara dizendo o seguinte, no dia de hoje, eles cresceram como instituição, porque a comenda é mais que merecida. É um profissional excepcional, acima da média. E a gente também vê, né, Francisco, que a importância, que eu vi tantos colegas de vocês, tanto de Cascavel, de Toledo, de Curitiba, inclusive teve homenagem também, aí, vindo da capital para ele aqui, o trabalho, é o reconhecimento do trabalho de vocês também, né? É, e vou te falar, voltando ao Macorim, olha só, ele foi o primeiro conselheiro escolhido por voto dos seus pares, por voto dos seus pares, eleito e reeleito, o primeiro conselheiro da Polícia Civil foi Alexandre Macorim. Então ele está mais que de parabéns, essa festa aqui está muito bonita, mas deveria ser até maior devido a, dada a importância dele para a nossa instituição Polícia Civil do Estado do Paraná. Legal, muito obrigado, obrigado também pelo carinho que vocês aqui de Foz do Iguaçu sempre recebem nossa equipe e abrem as portas dessa cidade maravilhosa para a gente mostrar para vocês o turismo, as coisas boas aqui de Foz do Iguaçu, que é uma cidade, a minha cidade de coração. Gratidão. Eu agradeço e venham conhecer Foz do Iguaçu. E no Manejamos, eu estou ao Macorim e ficaremos muito felizes em que vocês conheçam as nossas novidades, teremos mais novidades na sequência. A ideia é fomentar o turismo que é a nossa grande, grande base econômica. E Foz, pode ter certeza, a cada 15 dias tem novidade aqui. Quando não é aqui, é no Paraguai, é na Argentina, enfim, venham nos conhecer. É isso aí, Foz, destino do mundo. Show de bola, né? E aí, gostou? Parabéns aí mais uma vez ao cidadão honorário, o delegado Alexandre Macorim, que comemorou aí com os amigos, como você conferiu no Black Bill, lá, Smoke House em Foz do Iguaçu. E agora, vamos ver as cataratas, gente, de um ângulo diferente. De cima, confira aí. E olha só, gente, hoje a nossa equipe vai fazer um passeio radical. Será que nós vamos fazer? Vocês vão saber daqui a pouquinho. Eu estou aqui no ponto da L Sul para a gente tentar ter uma aventura. Mas eu estou aqui, com o piloto. Ele vai contar para a gente desses passeios que acontecem aqui na cidade de Foz do Iguaçu, que você pode ver as cataratas de cima, você pode fazer o passeio de Itaipu também. Mas, Denis, conta para a gente. Eu sei que você tem muitas horas de voo aqui, né? Falar para a gente desse passeio, tudo bem? Tudo bem. Boa tarde. Bom, o nosso passeio, ele contempla o principal visual da cidade de Foz do Iguaçu, né? Que seria as cataratas do Iguaçu. Ele sai, deixa ele ponto aqui e faz o sobrevoo lá nas cataratas. tem a duração de aproximadamente nove a dez minutos. E aí, a gente tem o passeio um pouco mais completo que também aborda a represa de Itaipu e o marco das três fronteiras, além das cataratas também. Esse já tem uma duração um pouco mais extensa de trinta a trinta e cinco minutos aproximadamente. E aí, você pode escolher o tempo, o destino que você quer também, mas o legal disso, queria que você contasse até para a gente, você que já tem várias horas de voo aí, a emoção de levar essas pessoas. Eu já tive o prazer de fazer esse passeio com amigos que foram pela primeira vez também. Já trouxemos a cantora Érica Rodrigues aqui com a gente, fazendo muita cara de rica nesse voo aqui. E eu queria que você falasse para a gente da emoção. O que você sente? Porque para você é comum ali pilotando todo dia, mas para as pessoas que você está levando ali, conta um pouquinho para a gente dessas histórias também. A gente acaba acostumando com o visual, porque a gente tem a belíssima oportunidade de contemplar isso diariamente, mas é muito satisfatório ver o brilho nos olhos das pessoas que podem ver as cataratas desse ângulo, porque é realmente uma experiência diferenciada. Ela não dá para se comparar com a experiência de estar lá a pé. Quando você tem uma visão mais ampla do tamanho e da natureza em si, as pessoas ficam maravilhadas e é muito bom poder proporcionar isso para as pessoas de uma forma geral. É aquela energia, a força da água, né? Mas você tem que chegar aqui e falar que você quer aquele passeio com emoção, gente, porque com emoção ele vai mais próximo ainda, vai mais próximo das quedas ali também. Isso é muito emocionante quando você acha que está acabando, vai tudo de novo. Eu costumo dizer que todos os nossos passeios são com emoção, né? Porque não tem como não ter emoção por cima das cataratas ali, é um visual impressionante mesmo. Então, não tem como não ter emoção, essa é a verdade. Eu falo que todos devem fazer esse passeio também, se tem oportunidade, faça, porque é muito legal, a gente que está acostumado a estar ali do lado, fazendo próximas cataratas, você vê ela de cima. E vê aqui, porque você tem a visão ali do Paraguai, você vê toda a Argentina ali também, está em cima da garganta, aquela energia, a força da água é maravilhosa, vale a pena. Mas e como que funciona aqui? Quais os dias? Porque tem dias também que não tem o voo, né? Por causa do tempo, isso aí tem todo um controle aqui também, né? É, exatamente. A programação dos voos, ela é diária, acontece todos os dias, né? da semana e a gente está realmente sujeito às condições climáticas apenas, tanto de visibilidade quanto de chuva. Então, tendo condições favoráveis climáticas para o voo, a gente vai estar efetuando o passeio das nove da manhã até cinco da tarde. Tá vendo, gente? Olha, eu quero aproveitar, agradecer o pessoal da LSU, né? Por falar pra gente desse passeio, fazer o convite pra vocês aí. Então, em 35 municípios acompanhando a gente aqui, venham que vocês vão adorar. agradecer o Denis também, Bruno, toda a equipe aqui. Show de bola. Bora lá, então? Vamos lá. Posso ir pilotando hoje? É, acho melhor. Hoje, deixa comigo numa próxima, quem sabe. Beleza, então, vamos conferir o nosso passeio diretamente aqui de Foz do Iguaçu. E aí, curtiu o nosso passeio? Quero aproveitar e agradecer o pessoal lá, né? Pelo passeio e deixar a gente mostrar pra vocês aí de casa esse passeio, um outro ângulo que vocês não estão tão acostumados ver as cataratas aí do Iguaçu. Bom, agora já vai pro intervalo rapidinho. No próximo bloco, vamos ter novidades aí do Mabu pro feriado também. E também os cuidados com a pele com o doutor Marcos Tabocos. Intervalo é rapidinho? Eu já volto. Música